O som dos livros é um projeto da Rede de Bibliotecas de Tondela, coordenada pelo Município, em parceria com a Rádio Emissora das Beiras, que semanalmente promove o gosto pelos livros e por múltiplas leituras literárias e informativas. Estruturada em momentos complementares, resulta num trabalho articulado entre professores e professores bibliotecários, com alunos de diferentes ciclos, na seleção de leituras e preparação de um roteiro para o momento da gravação áudio. Pais, avós, assistentes operacionais e toda a comunidade escolar são igualmente chamados a participar nas leituras. Semanalmente, os programas são gravados nas diferentes bibliotecas da rede. Ocasionalmente, são feitas gravações diretamente nos estúdios de rádio. Os ouvintes das manhãs da Emissora das Beiras são brindados com um novo programa onde as palavras se fundem com as aventuras do que se vai passando no seio das bibliotecas. Posteriormente, os ouvintes poderão requisitar as suas histórias favoritas num dos diferentes espaços da rede de bibliotecas de Tondela ou ouvi-las em podcast no portal online da rede de bibliotecas de Tondela. Este projeto é um projeto que nasceu da rede de bibliotecas, mas desde o início teve um forte apoio da Câmara Municipal de Tondela e, portanto, foi coordenado desde o início pelo município. Para nós, a grande mais-valia deste projeto tem a ver com o envolvimento de vários parceiros da comunidade, nomeadamente as escolas, como numa linha da frente. Parece-nos que é fundamental a promoção da literacia. Este projeto permite isso. Também contribui para uma comunidade mais inclusiva que nós pretendemos desenvolver neste Conselho, sobretudo porque é um trabalho que é desenvolvido em rede, com os vários agentes envolvidos e que eu nomeei. E, portanto, a partir daqui poderemos trabalhar a literatura, a leitura, a escrita, etc. É um conjunto de competências transversais que nos parece que são essenciais ao desenvolvimento das competências. Coração pequeno, trago joias bem gigantes. A minha linda família, as estrelas mais brilhantes. Coração do meu pai, atira-me até ao céu. E no ir e no voltar, o céu todo é tudo meu. Eu achei que o programa valeu muito a pena porque nós trabalhamos a nossa dicção e a nossa intuação é uma língua que nós vamos precisar para o nosso futuro. Gostei muito de participar nesta atividade, uma vez que pudemos utilizar o inglês num contexto diferente, fora da sala de aula. Penso que os projetos são uma parte muito importante de qualquer escola, de qualquer agrupamento, pois permite motivar os alunos para a escola, para o estudo, trazer os conteúdos para fora da sala de aula. Considero o Som dos Livros uma excelente iniciativa da rede de bibliotecas e do município. Mesmo vivendo numa era digital, é importante que os nossos jovens e crianças continuem a ser estimulados a gostar dos livros e da palavra. O Som dos Livros dá-nos a oportunidade de dar vida às palavras, asas à imaginação e voz aos nossos talentos. Por isso, na minha opinião, este projeto é uma mais-valia para todos nós. O Som dos Livros é um projeto plural. Integra vários ciclos de ensino e agrega os interesses dos seus vários intervenientes, alunos, famílias, docentes. É um projeto que trabalha o currículo de uma forma transversal e única. O Som dos Livros representa, sem dúvida, uma mais-valia para a concretização deste projeto de um agrupamento leitor. A literacia da leitura, cruzando-a com a literacia dos média e da informação. Ler, tocar e cantar, para um público ouvinte, é um ato de liberdade partilhada. Hoje mais que nunca. A literacia da leitura, cruzando-a com a literatura. O Som dos Livros é um projeto de palavra. A literatura, cruzando-a com a literatura. A literatura, cruzando-a com a literatura. A literatura, cruzando-a com a literatura.